O número de casos ativos na região de Lisboa e Valdotejo tem vindo a cair nos últimos dias. O anúncio foi feito por Marta Temido na conferência de imprensa sobre a pandemia em Portugal. A porcentagem de casos ativos em Lisboa e Valdotejo está nos 67%. Segundo a Ministra da Saúde, o valor espelha uma tendência decrescente de novos contágios de Covid-19. É um padrão que se pode considerar normal face àquilo que é ainda a situação atual da pandemia, sendo também muito importante referir que o número de casos ativos na região de Lisboa e Valdotejo tem decrescido significativamente nos últimos dias. Ainda assim, a região debate-se com a maioria dos 196 surtos ativos do país, ao todo 119. Mas os números nacionais apontam também para uma evolução favorável. O mais recente risco de transmissão situa-se em 0,94, o que se traduz num decréscimo ainda que lento. E a taxa de incidência da doença continua a baixar, sendo agora de 14,9 novos casos por 100 mil habitantes. Quanto ao boletim desta segunda-feira, dá conta de mais duas vítimas mortais e 135 novos casos de Covid-19. 75% deles em Lisboa e Valdotejo. É um dos melhores dias no que toca a novos contágios, mas há que ter em conta a subnotificação natural do fim de semana. O país conta agora com 1.719 vítimas mortais e 50.299 infectados, mas mais de 70% estão já livres da doença. Nos hospitais estão internadas 414 pessoas e dessas, 45 estão nos cuidados intensivos. Um setor que precisa de mais profissionais, como reconhece a Ministra da Saúde, garantindo que o objetivo do Governo passa por reforçar os recursos humanos nestes serviços, ainda que este possa ser um processo demorado.